Só queria que ele parasse de clamar, não querem cultuar no seu lugar, só querem que você pare de cultuar. A prostituta não quer cuidar de sua família, só quer que você pare de cuidar de sua família. O fariseu não quer adorar, só quer que você pare de adorar. O criticador não quer fazer, só quer que você pare de fazer. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, quem foi que te mandou subir? Foi Deus. Então quem vai te tirar daí é Deus. Quem é que está te mandando acreditar na família? Não é Deus. Quem é que está lhe dizendo, não desiste da sua casa? Quem é que está falando do seu coração? Não desiste do seu casamento. Quem é que está falando do seu coração? Não desiste do seu ministério, não é Deus. Satanás está querendo que você desça. Nemias, desce daí Nemias, desço não. Por quê? Porque eu estou ocupado.